Hoje está o tema que eu peguei na das 7h da noite e nos preparando para amanhã, o grande dia da Sagrada Família, o grande dia do lar, onde eu vou estar presente em todas as reuniões. Eu não vou com uma consagração muito diferente, eu vou com uma batalha, mas Deus é conosco. Então a hoje está presente, vou pegar em todas as reuniões. 6h da manhã, 9h da manhã, meio-dia, 2h da tarde, 5h da tarde, 7h da noite. Nós vamos começar a Arca da Salvação. O que é Arca da Salvação? Noé não entrou sozinho na Arca, não. Ele entrou com a sua família na Arca, né? Ele não entrou sozinho lá, ele entrou com a casa dele, com a família dele na Arca. Você não pode entrar sozinho na Salvação. Você tem que aprender a colocar a sua família na Salvação. Está ruim o microfone? Estou sem algo. Pega aquele ali, toca aqui, o pessoal vai ouvir de casa, vai ver. Deixa eu ver, esse aqui está funcionando? Vem para mim. Esse aqui, do Efraim. Efraim? Dá o retorno. Tá, então vamos botar aí. Ele vai segurando. Qualquer coisa, pega o bastão para ele, não tem problema não. Então, quem não ouviu, o pastor já ouviu de longe, talvez estava ouvindo dele, né? Estava ouvindo de longe, estou mais perto de você agora. Mas então, eu estava falando, nós estamos começando o ano na presença de Deus. Já tivemos reuniões ontem, tivemos reuniões hoje, o dia todo, né? E ainda tem agora às 7h30 da noite. Estou acertando aqui o microfone. E amanhã, eu falei que eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, mas vou fazer todas as reuniões e um propósito de oração. Vou estar em todas elas. Começamos a Arca da Salvação. Noé, aparentemente, foi um pregador, não foi de sucesso, mas foi. O Noé conseguiu levar a família dele, esposa, filhos e noras. E por causa disso, teve depois a raça humana, né? Todos nós descendemos daqueles três filhos ali de Noé. Então, eu convido você a levar a sua família para a salvação. Não havia salvação fora da Arca, não há salvação fora de Jesus. É a Arca do Senhor Jesus, é a Arca da Salvação. Você, ao chegar na igreja, vai receber um impresso, mas você pode trazer de casa. Você não precisa propriamente usar esse impresso, não. Você pode usar de casa mesmo, aqui, ó. Você pode usar ele de casa, mas pode trazer de casa, para colocar o nome dos familiares. Quando a Arca passar pela igreja, você coloca ali, no nome de Jesus, tá bom? Agora, é oração forte, amigo. É oração de poder. Amanhã tem um óleo de Israel, não é azeite, não. O óleo de Israel que nós colocamos no azeite. Esse óleo de Israel, eu vou dar amanhã para todo mundo. O azeite, ele está, vamos assim, batizado com o óleo de Israel. Nós vamos dar para todo mundo, para ungir portas, janelas. E a oração muito forte, o óleo é muito especial. Eu quero que você venha participar. Você vai ver do poder de Deus operando. Você vai ver do poder de Deus se manifestando. Cada testemunho de alguém que larga a bebida, larga as drogas, larga a prostituição. Pastor Jai, parece que tem uma coisa ruim em cima do meu filho. Parece que tem uma coisa ruim em cima do meu marido. Nós estamos na fé, andando e vendo Deus operar. Então venha, venha estar comigo. Estaremos em consagração, como eu falei, especial. Consagração diferente do que eu comecei hoje. Diferente. Mas propósito aí, mas Deus vai abençoar. Mas eu vou estar pregando em todas as reuniões. Deixa eu trazer para você agora a palavra de Deus. Marcos, a cura do cego bate meu. Mas não é a cura do cego. É os detalhes aqui que vamos pegar. Bate meu, está em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim, depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bate meu, o cego, filho de Timeu, estava junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagine, Bate meu, o cego, eu falei que o nome Timeu quer dizer honrado. Filho de um homem honrado, mas que tinha, entenda bem a cara, para não ter um serviço social. Nesse caso, defesa física, cabarido para a medigância. E esse homem, então, o que a Bíblia nos conta aqui, ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré. Mas ele começou a chamar Jesus filho de Davi. Por quê? Porque ali estava muito mais, entenda bem, do que um homem. Ele entendeu que era da descendência de Davi, de onde viria o Cristo, o Messias. E ele começou a aclamar, tem misericórdia de mim. Porque certamente Bate meu ouviu falar dos milagres, ouviu falar das curas. E quando ele ouviu, nasceu nele uma certeza. O dia que eu encontrar esse homem, eu vou ser curado. O dia que eu encontrar esse homem e passar perto de mim, eu vou ter a minha cura. A minha vida vai mudar. A minha vida vai mudar. É muito importante falarmos de Jesus. Bate meu não clamou por acaso, não. Ele já ouvia, tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar das maravilhas, do poder de Deus, das grandezas de Deus, das coisas que Deus operava, das coisas que Deus fazia. Então, o Bate meu simplesmente, ele se alega na presença de Deus, ouvindo falar que era Jesus de Nazaré. Oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, diz que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E lançando desse a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Entenda bem? Levantou-se. Ah, desce o de menos. Isso aí eu já tinha visto. Não precisava todo esse aoê para dar esse aí. Então, quem quer passar a informação para mim? Eu já tinha informação, essa informação eu já tinha visto. Então, eu chamo a sua atenção, porque o que Deus está fazendo é grande. Esse homem, então, ele lançando desse a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Muita gente ouve o recado e não se levanta. Sabe por que a pessoa não se levanta? Porque ela tem que se despir de algo. Ela tem que se desfazer de algo. E ela não consegue se desfazer. Às vezes a pessoa está carregando algo com ela, que está atrapalhando a fé dela. Quando ele ouviu, tem misericórdia de mim. O Bartimeu, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Ele entendeu que ele precisava mais daquela capa. Alguma coisa está impedindo. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela está morta. E nós vamos ver que Jesus viu que a fé de Bartimeu era viva. Tem gente que não toma uma atitude. Ele tomou. Segundo alguns historiadores, seria uma interpretação histórica, mas não vou ficar preso a isso, vai ficar no texto só, que aquela capa era como a bengala do cego. Jogou fora. Mas eu não quero me prender nisso. Quero até ter uma interpretação tão extensiva, quer dizer, pensar mais. Tem gente que tem algo com ele, que ele não quer se desfazer. Por isso que ele não tem um encontro com Jesus. Às vezes ele joga fora uma mágoa, joga fora um ressentimento, joga fora um desejo. E há até alguma coisa que ela carrega que não pertence, quer dizer, não está de acordo com a Bíblia Sagrada. E ela já ouviu o recado, mas ela não se levanta. Porque para se levantar, ela tem que se desfazer de algo. É para se levantar, ela tem que tomar uma atitude. Mas vamos chegar à mensagem de hoje, que saiu já para gui em várias ocasiões. Vamos ver agora a mensagem de hoje. E Jesus diz assim, Jesus falando, disse, o que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, eu tenho a vista. É o que eu quero. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Não era uma fé morta. Veio quando chamaram o cego, ele jogou fora a capa. Às vezes você não se levanta e tem que jogar fora algo. Mas também não quero ficar nesse texto, quero ficar aqui agora. O quê? E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A pessoa procura Jesus para ser curada. Mas ela segue Jesus porque ele é o caminho. Você procura Jesus para ser curado, a maioria. De vez em quando aparece, desculpe a expressão, um peseu do apologético ou um faleceu do século XX. Não, as igrejas só falam de milagres, falam de curas. Não, porque as pessoas procuram Jesus por causa disso. Depois elas entendem que Jesus tem mais para elas. Bartimeu estava curado. Por que ele seguiu Jesus? Ele não precisava seguir Jesus. Ele já tinha o que ele queria. Não. Ele entendeu que Jesus tinha algo mais, tinha a vida dela, tinha a salvação para ele. A mesma coisa somos nós. Eu cheguei na igreja para ser curado. Seu filho vem para ser curado. Tem que atrair. Daqui a pouco ele vai para a igreja e vai seguir a Jesus. É bonito, não é? Então, o homem procura Jesus para ser curado. Mas depois ele segue a Jesus, porque Jesus é o caminho. Porque só Jesus Cristo salva. Glória a Deus. É isso que nós queremos. Que a família seja curada, seja liberta. Se está buscando Jesus por isso, ele vai ser curado, vai ser liberto, largar o álcool, largar as drogas, largar a prostituição. Mas depois vai seguir a Jesus. Vai seguir a Jesus, porque só Jesus Cristo salva. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte agora. Agora, eu vou fazer a primeira oração, quero orar por você. Está aí talvez com uma dor de cabeça forte, está com uma dor no peito, está com peso no corpo. Eu quero orar pela pessoa da fotografia, do documento, da peça de roupa. Alguém da família que está, talvez, desenganado. Alguém que está no hospital. Hoje um irmão está pedindo por a irmã que tem câncer grau 4. Quer dizer, mas só um milagre de Deus. Mas Deus é Deus de milagres. Vamos orar. O Deus de milagres não mudou. O Deus de milagres continua o mesmo. O Deus do impossível. Aquele que faz até mais do que pedimos ou pensamos. Não limite Deus não. E vamos orar pela pessoa que está perturbada aí na família. Orar pela pessoa que está com uma coisa ruim em cima dela. Oremos. Ó sábio, Criador dos céus e da terra. Ó Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe com teus olhares de amor para todos que estão orando conosco agora. Deus, olhe para a pessoa que está doente. A que está orando, a que está representada. Como aquele moço que pediu, Deus, pela irmã Sinira, que está com uma doença grave. Vem, Pai. Vem sobre aquele que está no hospital, Pai. Vem sobre aquele que está perturbado. Vem sobre aquele que está orando comigo e está com uma dor de cabeça forte. Estou no peito, estou nos braços, nas pernas. Doença em alguma parte do corpo. Ó meu Deus, alcança a pessoa da fotografia, do documento, da peça de roupa. Alguém da família que está na bebida. Alguém da família que está nas drogas. Alguém da família que está no caminho da perdição. Eu creio em ti. Eu creio na grandeza do teu amor. Eu creio na grandeza do teu poder. Para libertar essa pessoa. Para colocá-la em liberdade. Para tirá-la das mãos do inimigo. Ainda que alguém tenha feito alguma obra de bruxaria, feitiçaria, magia negra. Isso é desfeito pelo teu poder. Eu uno a minha fé com a fé deles. Levanto a minha voz. E digo, Satanás, eu quebro o teu poder. Satanás, eu quebro o teu domínio. Eu quebro a tua ação sobre esta vida. Eu lhe dou uma ordem. Pega a sua dor, sua infecção, sua inflamação, sua perturbação e sai agora. Sai da pessoa que está no alcoolismo. Da pessoa que está nas drogas. Da pessoa que está na devassidão. Do homem que está de cabeça virada. Sai dessa pessoa que está agitada. Sai dessa pessoa que está com uma pânico, está com ansiedade. Uma crise muito grande. Sai da pessoa que já foi desenganada pelos médicos. Espírito da morte. Vamos, sai agora. Eu exijo. Eu ordeno todo o mal. Toda a opressão maligna. Toda a opressão diabólica que está nessa casa. Essa pessoa ver rultos. Ver coisas. Vai embora agora. Ora comigo, meu irmão. Isso, vamos juntos. Chama esse mal pelo nome. Diga, sai do meu corpo. Você sabe qual é o mal. Você está com uma tosse forte. Uma febre. Está com uma dor no peito. Uma falta de ar. Manda isso embora. Agora, agora. Eu uno a minha fé com a sua fé. Levanta a voz e diga, força das trevas. Força do diabo. Solta a pessoa que ora comigo. Solta a pessoa da família. Em nome de Jesus. Pai, abençoe o copo com água. Coloca uma unção de fogo e de poder. Que todos que participarem da água, que sejam curados e libertos. Em nome de Jesus. Amém. Beba e dê para alguém beber. Está bom? Isso aí. Respire agora. Faça aquele movimento que você não conseguia fazer. Andando. Entenda bem? Deus é Deus para mudar qualquer história. Deus é Deus para reverter qualquer quadro. Oh, ele é Deus de maravilhas. Você não tem que pagar a benção. Você tem que testemunhar. Ligue para nós. Vou dar aqui o telefone do plantão. 11, 21, 26, 5, 8, 9, 3. Alguém vai lhe atender. Digo o nome. Olha, eu recebi essa benção. Mas agora. 11, 21, 26, 5, 8, 9, 3. No Zap de São Paulo. 11, 21, 26, 5, 8, 9, 4. 11, 21, 26, 5, 8, 9, 4. Para o nosso escritório. 3, 1, 8, 1, 90, 22, 3, 3, 5, 2, 5, 8, 80. Para o Zap do Rio. É 21, 9, 90, 77, 34, 68. 21, 9, 90, 77, 34, 68. Isso aí. E também para o escritório. Que é 21, 21, 41, 35, 10. 24, 48, 16, 10. Também nas redes sociais. É Jaime de Amorim. Jaime com Y. Jaime de Amorim. No Facebook, no Instagram e no YouTube. No Facebook. Curta a página. Compartilhe o programa. Compartilhe a página. Curta o programa. Compartilhe o programa. Nos comentários. Deixe o testemunho. E siga o pastor Jaime no Instagram. A mesma coisa lá no direct. Você faz isso. E não esqueça no canal do YouTube. Entra lá no canal do YouTube. Entra no YouTube. E faz uma inscrição no canal. Jaime de Amorim Campos. Oficial. Jaime de Amorim Campos. Oficial. Tá bom? Daqui a pouco eu falo com eles. Já estão aqui preparados. Tanto a Beatriz. Como também aqui o Efraim. Estão preparados para receberem seu testemunho. Não deixe de ligar não. Tá bom? Vamos cantar com o nosso missionário R. R. Soares. Vamos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. E vamos dar a volta da vitória. Glória. O amor de Deus é grande. O amor de Deus é grande. Eu guardo no coração. O amor de Deus é grande. Nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo. A nossa fé é em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Não me posso se dar a tua bênção. Não me posso se dar a tua bênção. Não me posso se dar a tua bênção. Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso Deus. É o nosso pai. É o criador. O seu poder é lindo. Vem para nos curar. Vem para fazer milagres e maravilhas. Vem para fazer milagres. Ele é o nosso Deus. 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 E vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênção. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Ele é o mestre que opera milagres. Glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Olha, nós estamos ainda, daqui a pouco eu vou mostrar momentos da vigília. Foi muito bonito, pessoal. Passar do ano aqui, a igreja estava repleta muita gente. Muito bonito mesmo. Quem teve já se prepara para a vigília que vai sair, essa vai ser mais tranquila, que é de terça para quarta, né? Então, vamos lá. Agora eu quero chamar aqui o testemunho de quarta-feira. Está bonito, quarta-feira. Quarta-feira, primeira oração, mostrar de quarta-feira, como é que Deus tem feito coisas lindas, como é que Deus tem mostrado o seu poder, e a oração é forte, é a oração como Jesus mandou, não devemos fazer água com açúcar, não. Jesus disse, meu nome expulsaram demônios, expulsando os demônios, mandando o mal embora, usando a autoridade, usando o poder que há no nome de Jesus, e o mal não aguenta quando alguém fala, quando alguém determina, quando alguém expulsa o mal em nome de Jesus. Eu digo espírito da morte, demônio da pressão alta, que acompanha a família com histórico de infarto, um histórico de derrame, um histórico de isquemia, de aneurisma, um histórico de trombose, demônio do câncer, essa família tem um histórico de câncer, demônio da diabetes, essa família tem histórico de diabetes, demônio de demência, de loucura, de Alzheimer, de depressão, sai dessa casa, sai do moço com depressão, sai da moça com depressão, sai toda a perturbação, toda amarração na vida financeira, atenção, atenção, você está enfrentando um problema financeiro, o meu Deus abre porta, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, demônio do mulambo, demônio do mulambo, demônio do mulambo, demônio do mulambo, demônio do farrapo, demônio da miséria, sai desta casa, sai dessa família, todo o mal, em nome de Jesus. Levante. É o poder de Deus, amigo, é esse poder que eu quero usar a seu favor amanhã, porque Jesus foi claro, Satanás não expulsa Satanás, Mateus 12, 26, as pessoas iam até Jesus, a mulher tinha uma filha endemoniada, a minha filha está miseravelmente endemoniada, o outro, minha filha está morrendo, o outro, meu filho está à morte, o outro disse, meu filho tem um espírito mudo, quer dizer, é o que temos que fazer, Deus é meu filho, está aí, apresentar, e os pastores se consagram, oram forte, oração de expulsar demônios, oração quebra o feitiço, como aqui, eu estou orando, daqui a pouco tem mais oração aqui, depois nós vamos ter o missionário R. R. Soares, né, vai ser muito especial, como é que Deus está fazendo coisas lindas no nosso mundo, daqui a pouco se prepare, vai entrar o missionário com uma mensagem forte, uma palavra especial, que você já pode convidar os amigos, convidar os familiares, que é bonito como é que Deus opera nas orações do missionário R. R. Soares, ele está conosco, final de semana, sexta-feira eu já tenho a preparação da ceia, com a libertação, eu tenho no sábado 9, 14, 18, já a preparação da ceia, domingo 7, 9, 11, aí eu continuo, 14, 16, 18, é o primeiro final de semana do ano, está bonito, o pessoal está vindo, quem está de férias, vem passear em São Paulo, aproveita para vir na igreja, está bonito, está muito forte. Vamos ver o testemunho de quarta-feira passada, como é que Deus operou aqui na quarta, como Deus tem operado, e as pessoas estão ouvindo, estão contando, porque ninguém, o Pedro disse que eu tenho, eu te dou, as pessoas estão contando bênçãos, porque tem bênçãos para contar. Zoraide. Qual é a bênção, Zoraide? A bênção é que eu fui na Bahia esse ano, pastor, e quando eu cheguei lá, essa menina estava muito doentada, sabe? Ela estava só vomitando, né? Tudo que ela comia, essa menina, ela vomitava, né? Aí eu cheguei lá um dia na casa da avó dela, ela falou para mim, tia, eu não vou comer mais, porque toda vez que eu comi, tia, eu vomito. Aí eu levei o óleo da igreja, né? Que o pastor ensina, né? Você leve um enfermo, enfermo é curado, né? Aí eu levei o óleo da igreja, aí eu passei nela, e falei para ela mesmo assim, não se preocupe que você vai parar de comitar e vai voltar a comer, né? Aí passou uns dias, eu tornei a voltar lá de novo, ela estava vomitando de novo. Misericórdia. Aí eu fui e falei mesmo assim, eu vou tornar a orar de novo, e Deus vai abençoar, e você vai parar de comitar, né? Aí eu peguei, eu orei, ungi ela de novo, peguei um pouquinho de óleo, põe na boca dela e falei para ela, a partir de hoje você não comita mais. Aí naquele dia, pastor, ela vomitou muito. Muito mesmo, sabe? Ela vomitou durante o dia e durante a noite. Só vomitando. Aí a avó dela falou para mim assim, cunhada, a minha neta vomitou bastante. Aí eu falei para ela, não se preocupe não, cunhada, que isso aí é um mal saindo da vida dela. Hoje é o último dia que ela vomitou, ela não vai vomitar mais. Aí passou a noite, quando foi no outro dia, a minha cunhada falou para mim, não está vomitando mais, sumiu as dores, e eu tenho do antes dela, que eu já mostrei, e tem do depois. Hoje ela está desse jeito, ó. Oh, que bonitinha. Mostra aí, o Carlos está pegando aí, ó. Hoje ela está desse jeito. Aleluia. Está bem esperta. Não está sentindo mais nada, ficou cinco anos sem poder comer nada. Não está sentindo mais nada. Hoje ela não sente mais dor. Uma criança normal, a criança que não brincava, hoje ela brinca. Oh, Glória. Hoje ela conversa, tudo. Porque antes ela conversava, mas ela tinha uma tristeza, pastor. Muito grande no rosto, sabe? Ela falava com a gente assim, pastor. Na verdade era fraqueza, não era tristeza. Uma fraqueza, sabe? Aí ela falava com a gente assim, ela falava, tia, eu estou passando mal todos os dias, e vai no médico, e o médico não descobria. E agora ela está livre para a Glória. Está livre. E o outro testemunho, pastor, é do meu sobrinho. O meu sobrinho era um ex-presidiários. Ele estava preso, estava na cadeia. E essa semana ele mandou para mim, falando comigo, tia, hoje eu estou bem. Hoje eu já estou prosperando, já sou dono de loja. Já saí da cadeia. Hoje eu estou começando do zero. Eu tenho até aqui a loja dele, mas nesse momento agora, eu não sei se vai dar para me achar. Não vai fazer propaganda não. Jesus já prospera a ele. Pois é, mas é para mostrar a glória de Deus, a grandeza do que Deus fez. Porque ele não tinha nada, estava preso. O meu sobrinho, ele estava preso, ele não tinha nada. E agora ele está bem. E agora ele está bem, já tem a loja dele aqui. Oh, glória a Deus. Isso aqui é para mostrar a grandeza de Deus. Aleluia. O que Deus fez na vida dele. Porque antes, ele não poderia ter nada, porque ele estava na cadeia, ele fumava droga, ele era um viciado em droga, sabe? Então, a pessoa que é viciada em droga, não pode montar uma loja. Mas quando Deus o entra no controle de todas as coisas, ele vai lá e faz novo todas as coisas. Glória a Deus. Tremendo, né? Você vê, ela primeiro foi para a Bahia. O cristão tem que ser assim, onde ele está? Ele é uma testemunha do Evangelho. Ele mostra a grandeza do poder de Deus. Está chegando testemunho de todos os lados. Daqui a pouco, vamos parar para ouvir testemunho. Daqui a pouquinho, você tem que ligar, dá o testemunho. Você foi abençoado na oração do pastor Jaime. Daqui a pouco tem mais uma oração, para depois nós chamarmos o missionário R. X. Soares. Primeiro, eu quero que você se delecie com aquilo que aconteceu na vigília. Vamos mostrar um momento só. Como é lindo, como é bonito, como é que Deus opera, como é que foi a passagem do ano. Você nunca passou. Se prepare, é muito bonito. Vamos receber, nós recebemos o ano de 2024 na presença de Deus. Eu recebi de joelhos, na presença do Todo-Poderoso e as pessoas, só glorificando a Deus. Vamos ver esse momento da passagem do ano. Oh, não, é hora de parar. Levante, levante a Bíblia. Levante, a verdade real, mesmo. Levante seu celular, que tem a Bíblia, você está com o celular na Bíblia. Não, eu carrego no celular, pastor Jaime. Levanta o seu celular. Levante no ato de fé agora. Essa é a verdade real. Oh, conhecereis a verdade, a verdade dos liberais. Conhecereis a verdade. Nós queremos, queremos que você deixe. eu não tenho uma alegria do que essa, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Diga para ele, ajuda-me a viver na verdade. Diga para ele, ajuda-me a viver na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade real. Oh, eu quero, eu quero, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, sobre a tenda do testemunho, e a tarde, estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo, até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava, sobre a tenda se levantava, os filhos de Israel, após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava, sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Colocamos a vida do nosso missionário, E.R. Soares, diante da gente. Colocamos sua esposa, seus filhos, sua nora, seus irmãos, ó Deus. Colocamos diante de ti, a vida de todos os membros dessa igreja, que aqui estão representados por isso. Colocamos diante de ti, a vida de todos os jovens, de todos os pastores. Colocamos a vida agora, da nossa juventude, a nossa juventude do teu alvo. Colocamos os jovens que vencem, as mulheres que vencem, os homens que vencem. Colocamos diante de ti, o desimisto, o ofertante, o patrocinador. Colocamos diante de ti, os nossos projetos, os nossos propósitos, na certeza que o Senhor é Deus. O vento está chegando, está chegando em 2021. Algo bom já está começando, dois minutos, as novas. Colocamos a vida agora, da nossa juventude, a nossa juventude do teu alvo. Colocamos os jovens que vencem, as mulheres que vencem, os homens que vencem. Colocamos diante de ti, o desimisto, o ofertante, o patrocinador. Colocamos diante de ti, os nossos projetos, dez segundos agora, agora desce. Chegando, chegando, está chegando em 2021. É, três, dois, um, entramos em 2024. Entramos. Aleluia. Colocamos a verdade agora. Colocamos a verdade agora. E nós te adoramos, ó Deus, são vidas que estão sendo impactadas, casas, meu Deus, que estão sendo envolvidas pelo teu poder. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, pessoas, meu Deus, estão te rendendo a ti. Pessoas, meu Deus, em todas as partes do Brasil e do mundo. Pessoas estão reconhecendo, que só o Senhor é que pode dar a elas. Meu Deus, a direção para uma vida diferente. Bonito, né? Estamos aí, 2024, debaixo dessa unção forte, dessa manifestação especial. Vamos lá, meu amigo Efraim, quantos testemunhos você tem agora? Pastor, agora já são oito testemunhos. Por favor. Sim, pastor, quem começa contando para nós é a Vera Maria, ela contou de Rondônia, que os sintomas da sinusite desapareceram. A Nair Souza, do Rio de Janeiro, conta que estava com uma dor na perna direita. A Lúcia de Oliveira, ela contou que estava com uma dor no braço, após tomar água consagrada, desapareceu. O Ernesto, ele contou que estava com uma inflamação no ouvido. O Júlio César, do Rio de Janeiro, dor na cabeça. A Nadir Lúcia, também do Rio de Janeiro, contou que a sua neta estava com uma tosse há mais de um mês. A Sabrina Ribeira, do Mato Grosso, contou que estava com uma dor no joelho, e estava andando até com uma bengala, pastor. Após a oração, ela anda normalmente, finaliza o conselho, que contou de Minas Gerais, que estava com crise de ansiedade, foi liberta. E a Lara, conta se você tem. Boa noite, pastor, eu tenho seis testemunhos. Sete? Sete testemunhos. Por favor. Começando aqui pelo José Ferreira, do Rio Grande do Sul, estava com o dono quadril do lado direito. A Vânia Aparecida, ela conta do Rio de Janeiro, que estava há seis meses, que foi diagnosticada com um tumor na coluna. Após as orações, ela descobriu que foi comprovada a cura dela. A Ivanilda, do Rio de Janeiro, ela nos conta que estava com febre. Após a oração, a febre passou. Temos a Maria Tavares, do Rio Grande do Sul. Ela nos conta que havia 12 dias, que estava com forte dor de cabeça. Após tomar água consagrada, ela também foi curada. Temos a Quitéria Silva, no Rio de Janeiro. Ela nos conta que estava com dores no corpo, há um ano passou. E após a oração, ela também foi curada. A Vitória Silva, de São Paulo, estava com dor na cabeça e na costela. Após a oração, também foi curada. E para finalizar, temos a Ana, do Paraná, que estava há quatro meses, com uma verruga no rosto. E após passar da água consagrada no local, a verruga sumiu. Eu vou fazer mais uma oração, depois chamar o nosso missionário, R. R. Soares. Pai, as pessoas estão sendo abençoadas. Bate, meu Deus, esperava a sua passada. Sua via de passar por ali. Um dia ele encontraria o Senhor. Um dia, Deus, ele teria a vida dele mudada. E quando ele ouviu falar que estava passando Jesus de Nazaré, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam. Ele falou mais forte, Jesus. Jesus, falamos mais forte. Estenda as tuas mãos para todos que oram agora. pessoa que está com uma inflamação séria na garganta, está com uma dor de cabeça, está com febre, ou qualquer outra doença, problema nos olhos, perdendo a visão, alguém problema na audição, problema na fala, problema cardíaco, cardiopatia séria, arritmia. O Senhor é Deus para mudar quadros, mudar situações. Ainda que o médico tenha dito que o remédio é prolongado, é o uso prolongado, ou é o perpétuo. Não, Deus, o Senhor muda as situações. Estenda as tuas mãos. Para a cura e para a libertação, para alguém que está com peso no corpo, está com uma depressão forte, para a pessoa que está representada por uma fotografia, um documento, uma peça de roupa, eu oro. Uno a minha fé, com a fé desta pessoa, levanto a minha voz, digo, o mal saia, o dor vai embora, ou a infecção vai embora, ou a inflamação vai embora, ou a perturbação vai embora, sai desta pessoa febre, sai dor de cabeça, sai infecção onde estiver, sai esse problema sério, esse câncer ou amaldiçoado, aquela pessoa está lá no hospital esperando o óbito. Eu mudo essa história com o poder de Deus, digo, fora, toda opressão maligna, diabólica, saia, ainda que seja obra de bruxaria, feitiçaria, sai da pessoa, da fotografia, do documento, da peça de roupa, pessoa que está perturbada, está agitada, está no algo, está nas drogas, está na prostituição, tudo mal. Está nesta casa, nesta família, vai embora, em o nome de Jesus, vai. Abençoe o copo com água, que todos que participarem sejam curados e libertos, em nome de Jesus, amém. Beba, dê para alguém beber, e crê, Deus está operando, amigo. Respire agora, isso, volta para a vida, e dê o testemunho, você tem que pagar a bênção, tem que testemunhar. Olha aí o plantão, ligue agora, se tiver ligado, acaba não ligando, printa aí, tira a foto, para não esquecer, para falar com o nosso atendente, 11 21 26 5 8 9 3, 11 21 26 5 8 9 3, para digitar, o zap de oração, 11 21 26 5 8 9 4, 11 21 26 5 8 9 4, zap do Rio, 21 9 9 9 7 7 7 3 4 6 8, 21 9 9 7 7 3 4 6 8, nas redes sociais, é Jaime D. Amorim, no Facebook, no Instagram e no YouTube, Facebook, Instagram e no YouTube, tá? Vamos agora, pessoal, receber o nosso missionário, R. R. Soares, que tem uma mensagem especial, para todo mundo, que sempre nos edifica, sempre nos coloca lá em cima, essas suas palavras, sempre com o nosso missionário, R. R. Soares. Meus amigos, fazendo uma abertura agora, no SOS da Fé, eu quero chamar a sua atenção, para o Salmo 105, e para os próximos dias, não vamos estudar muito o Salmo 105, ainda aqui, que diz o seguinte, louvai o Senhor, invocai o seu nome, fazer conhecidas as suas obras entre os povos, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos louvando o Senhor, dando a Ele a glória de poder nos ajudar, quando você não faz isso, você só está perdendo, você está se rebelando contra o Criador, e a favor do infeliz, do mentiroso, que está sempre tentando as pessoas, e que a destino dEle vai ser o lado de fogo e enxofre, então na hora que você invoca o nome do Senhor, você está louvando a Ele, então você vai louvar a Ele, invocando o nome do Senhor, e você vai fazer conhecidas as suas obras, como diz aqui, entre os povos, aí as pessoas vão dizer, esse é o Deus verdadeiro, eu estava na religião tal, nunca vi um paralite curado, nunca vi um demônio expulso, agora eu estou vendo com os meus olhos, as pessoas mudam, então eu quero esse Deus, os que não quiserem, vão sofrer por toda a eternidade, porque desejaram sofrer, porque a verdade é, se Deus existe, claro que existe, então, ontem mesmo eu estava no jantar, na minha casa, fizeram vários legumes, eu falei assim, olha, eu pensando assim, amigo, olha até nesse legume, você vê Deus, estava o quiabo, eu falei assim, que coisa bonita o quiabo, o formato dele, o gosto dele, é ímpar, não tem outro igual, aí estava lá o chuchu, estava outro legume, e estava outro, eu falei assim, mas Deus pensou em tudo, fez tudo, de cada um dele, tem propriedade, que nós necessitamos, aí eu não gosto disso, problema seu, eu gostaria de tudo que Deus fez, porque tudo que Deus fez é bom, e ele é melhor de tudo que Deus fez, que ele fez, por quê? Porque ele vai nos ajudar, e vai abençoar agora, pega o seu copo com água, a sua peça de roupa, e vamos fazer a primeira oração do ano, ó Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos em tua presença, para abençoar todo esse povo, que está orando agora, primeiro ó Deus, que seja ungida essa água, o teu poder esteja em cada molécula, essa peça de roupa seja abençoada, e agora abençoa para essa pessoa, diretamente, porque em nome de Jesus, eu amarro toda a força do mal, que eu opero nessa vida, e mando saia, vá embora agora, desapareça, é uma ordem, em nome de Jesus, você levanta as mãos para o céu de Deus, muito obrigado, o Senhor é joia, e Deus então, vai confirmar a benção na sua vida, nós vamos rapidinho falar, sobre o patrocínio, começamos o mês, mas agora dia 5, já temos grandes pagamentos, aliás, de hoje até o dia 5, são grandes pagamentos, e se você é um patrocinador, eu peço que se você puder, nos ajudar esses dias, vai até o dia 18 do mês, os grandes pagamentos, essa semana, sexta-feira dia 5, é dia apertado para nós, aliás, sexta-feira, é a primeira sexta-feira do ano, eu queria todo mundo de São Paulo, lá na rua, na Vida de São João, 791, esquina da rua dos Chimiras, na Igreja da Graça, para poder começar o ano assim, na fé firme do Senhor, vem, eu vou estar com vocês, sexta, nove, catorze, e dezenove e trinta, no sábado, eu estarei nove, catorze e dezoito, e no domingo, eu estarei sete, nove e onze, pastor Jaime, catorze, dezesseis e dezoito horas, e vamos nos preparar, para a grande santa ceia, bom, aí eu estava falando, sobre o patrocínio, que a grande santa ceia, vai ser no final de semana que vem, sobre o patrocínio, da nossa obra, que você, que é de Deus, pode nos ajudar a fazer, se você sente, eu sinceramente, o dia que Deus não mover os corações, não tocar, aí eu sei que ele quer que eu aposento, mas isso não vai existir não, eu pedi a ele para me usar, até o último segundo da minha vida, ele vai me usar, então anote o que eu vou falar com você, você que pode ajudar, como é que eu faço, missionário, esse QR Code explica tudo, para pegar a informação, pega o seu celular, põe no modo foto, para você tirar uma foto, não minha, mas do QR Code, enquadra o QR Code, não tire a foto dele, vai passar uma linha amarela no meio dele, você dá um toquinho, dá toda a informação, dá até da lotérica, que você pode fazer o depósito, o mais rápido possível, que é chegando lá, diga para o caixa da lotérica, eu quero fazer um depósito, doação para o Show da Fé, ou SOS da Fé, ou Igreja Internacional, o Velho de Deus, que tudo é a mesma coisa, e o convênio é 3091-2065, é preciso falar o convênio, 3091-2065, ou se a oferta vai ter na conta de outra, também pode fazer um PIX, hoje, 90 e poucos por cento, das transações bancárias, hoje, está sendo feita pelo PIX, então, espero que você, também, nos ajude, você que está em casa, agora, fazendo o seu PIX, esse QR Code é do PIX, e aí, Deus vai abençoar, nós vamos, em seguida, ver agora as missões, e depois, eu volto, para repetir, todas essas contas, e também, terminar a minha parte, voltando ao SOS, mas não agora, vamos às missões? Durban é uma cidade sul-africana, localizada na província de Quazulu-Natal, na África do Sul, é também uma cidade portuária, com grande influência indiana, e é para este povo, que fazemos cultos e ações, para que eles, também, sejam alcançados, pelo amor de Deus. Jesus, me deu a vitória, Jesus, me encheu de glória, Jesus, me sustentará, creia nele, você vencerá. Durante os cultos, em nossas igrejas africanas, vemos Deus operar lindamente. Esse ouvido aqui, ele estava fechado, eu não consegui escutar direito, mas agora, depois da oração, eu fecho esse aqui, e eu consigo ouvir bem. Agora você consegue me ouvir? Sim. Há quanto tempo você ficou sem ouvir? Quase uns 3, 4 anos. E agora consegue me ouvir? Sim, sim, eu consigo. Certo, fecha esse lado, sim, ó, coloque o dedo nele, coloque o dedo, isso. Eu consigo ouvir tudo normalmente. Qual o seu nome? Alessandra é o meu nome. De onde você é? Ah, do interior. Palmas para Jesus. Esse trabalho tem gerado lindos frutos, inclusive na vida de quem semeia com alegria. Daí fui recebendo bênçãos, muitas bênçãos mesmo, né, com a minha família. A mais recente, assim, é que eu fiquei mais ou menos 33 anos atrás, eu tinha prolapse da válvula mitral, do coração. Fiz exame de diagnosticado, tu tomava remédio. E uns 4 anos, eu falei assim, sabe, a gente começou a orar na igreja, eu busquei e falei, Senhor, não aceito mais isso, porque faz 4 anos que eu não tomo nenhum remédio. O cardiologista falou pra mim, mas leva isso daqui pra você, deixa lá se você precisar, falei, não vou precisar mais, não me deixe de ser Jesus. Não tomo mais remédio pro coração. Deus dá, assim, a força pra gente vencer. É o poder de Deus sobre toda a terra. Todos os povos se prostrarão diante do Rei da Glória. Começamos o mês, mas agora dia 5, já temos grandes pagamentos. Aliás, de hoje até o dia 5, são grandes pagamentos. E se você é um patrocinador, eu peço que se você puder nos ajudar esses dias, vai até o dia 18 do mês, os grandes pagamentos. Essa semana, sexta-feira, dia 5, é dia apertado pra nós. Aliás, sexta-feira, é a primeira sexta-feira do ano. Eu queria todo mundo de São Paulo, lá na rua, na Vida de São João, 791, esquina da rua dos Chibiras, na Igreja da Graça, pra poder começar o ano, assim, na fé firme do Senhor. Venha, eu vou estar com vocês, sexta, nove, quatorze, e dezenove e trinta. No sábado, eu estarei nove, quatorze e dezoito. E no domingo, eu estarei sete, nove e onze, pastor Jair, quatorze, dezesseis e dezoito horas. E vamos nos preparar pra grande santa ceia. Bom, aí eu estava falando sobre o patrocínio, que a Agra Santa Ceia vai ser no final de semana que vem. Sobre o patrocínio da nossa obra, que você, que é de Deus, pode nos ajudar a fazer. Se você sente, eu sinceramente, o dia que Deus não mover os corações, não tocar, aí eu sei que Ele quer que eu aposento, mas isso não vai existir, não. Eu pedi a Ele pra me usar até o último segundo da minha vida, Ele vai me usar. Então, anote o que eu vou falar com você. Você que pode ajudar. como é que eu faço, missionário? Esse QR Code explica tudo. Pra pegar a informação, pega o seu celular, põe no modo foto, pra você tirar uma foto, não minha, mas do QR Code, enquadra o QR Code, não tire a foto dele, vai passar uma linha amarela no meio dele, você dá um toquinho, dá toda a informação, dá até da lotérica, que você pode fazer o depósito o mais rápido possível, que é, chegando lá, diga pro caixa da lotérica, eu quero fazer um depósito, doação para o show da fé, o SOS da fé, o Igreja Internacional de Igreja de Deus, que tudo é a mesma coisa, e o convênio é 3091-2065, é preciso falar o convênio, 3091-2065, ou se a oferta vai ter na conta de outra. Também pode fazer um Pix, hoje, 90 e poucos por cento das transações bancárias hoje estão sendo feitas pelo Pix. então espero que você também nos ajude, você que está em casa agora, fazendo o seu Pix, esse QR Code é do Pix, e aí Deus vai abençoar. Agora nós vamos voltar ao SOS em nome de Jesus. Muito boa noite, missionário R.R. Soares, e uma ótima noite a todos os amigos que acompanham a mais um SOS da fé. É uma alegria estar aqui, e estou aqui também, principalmente, para passar para você as informações dos nossos call centers. Você de todo o Brasil pode entrar em contato e contar o seu testemunho aqui para a nossa produção. A gente vai compartilhar e você vai deixar registrada a sua bênção. Você de todo o Brasil liga para o Rio de Janeiro, 0 prestadora 21 2141-3510, ou 2448-1610. Call center de São Paulo, 0 prestadora 11 31 81 9022, ou 33 52 58 80. Também à sua disposição no nosso WhatsApp ou Telegram, você envia a sua mensagem de texto para a gente. E você envia de forma totalmente segura e gratuita. É muito rápido e confiável, você envia para o WhatsApp ou Telegram, que é o 21 9 90 77 34 68. E agora vamos juntos acompanhar um testemunho de alguém lá de casa que colocou a nossa TV e já tem bênçãos para contar. aqui faz mais ou menos uns 10 anos que a gente tem já a nossa TV. A gente mora aqui numa área rural, na zona sul de Porto Alegre. É bem afastado, mas o sinal é bom. Pega bem aqui. Funciona bem a nossa TV. O que fez a gente assinar, em primeiro lugar, foi o nosso começo na fé, né? A nossa necessidade espiritual vem ali do show da fé, dos canais da nossa TV ali, isso é importante. E os outros canais também, que tem desenho, tem outros entretenimentos, que não poluem. Tenho duas filhas, uma de 5 anos, a outra tem 16. E isso também, para elas, é importante a gente ter a nossa TV. Com certeza, eu indicaria a nossa TV para quem quer crescer espiritualmente. E eu estou feliz com a nossa TV. Viu só que lindo testemunho? O próximo testemunho pode ser o seu. Você pode ligar, sem nenhum compromisso, para a central de atendimento. 0800-201-4000. Você liga e pode tirar todas as suas dúvidas, ter todas as informações dos valores, e tenho certeza que algum dos pacotes vai caber sim no seu orçamento familiar. E não só a sua vida será transformada, mas também todo o seu lar, através da palavra de Deus. Central de atendimento, 0800-201-4000. E agora eu quero falar com você, que Deus já tem tocado no seu coração. Deus tem te chamado para ser também mais um patrocinador desta obra. Esta obra que está levando o Evangelho, a boa notícia da salvação de Cristo para todo o Brasil e também pelo mundo afora. Você também pode ter parte nisso, se você é um patrocinador desta obra. Você está vendo um QR Code aqui na sua tela. Se você abrir a câmera do seu celular e apontar para ele, já vai abrir automaticamente num link onde tem todas as informações dos bancos, das agências e também das contas onde a Igreja da Graça tem convênio. Mas se você prefere anotar, não tem problema nenhum. Papel e caneta na mão que vou passar para você agora essas informações. No Banco Bradesco, a nossa agência é a 3378-2 e a conta corrente é a 29315-612. No Banco Itaú, a nossa agência é a 0406 e a conta corrente é a 42717-9. No Banco do Brasil, a nossa agência é a 0472-3 e a conta corrente é a 62120-0. Já no Banco Santander, a nossa agência é a 3795 e a conta corrente é a 13000021-5. E caso você queira fazer a sua doação através das lotéricas, você precisa apresentar o seguinte código, 30-91-20-65. 30-91-20-65. E se você quer fazer a sua doação através da modalidade do Pix, você está vendo um outro QR Code aqui na sua tela, esse é o QR Code do Pix. É diferente daquele anterior. Para este QR Code, você precisa abrir primeiramente o aplicativo do seu banco. Você clica na palavra Pix, em seguida você clica em pagar por QR Code e automaticamente já vai abrir a câmera do seu celular. E daí sim, você aponta para este QR Code, esse desenho, que está aqui na sua tela. Digita o valor, clica em confirmar e pronto. A sua doação já foi enviada. E ainda dentro da modalidade do Pix, você também pode fazer uso através da chave do Pix. E eu vou passar agora para você. A chave do Pix, que também é o nosso CNPJ, que é o 30-902-803-0001, traço 00. Chave do Pix, que também é o nosso CNPJ, 30-902-803-0001-00. E nós agradecemos a todos os patrocinadores e a nossa oração é para que Deus abençoe e prospere vocês abundantemente. E agora, coração preparado, vamos juntos acompanhar este lindo musical e louvar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Entra no seu quarto e fecha a porta No secreto o seu pai o vê Com ele não precisa marcar hora Nunca está sem tempo pra evolução Não importa qual o seu problema Tudo ele pode resolver Não precisa nem usar palavras Mesmo em silêncio escutar você Não deixe que as aflições O façam duvidar Que ele está presente Ele está do seu lado Ele está do seu lado Agora e para sempre Ele está disponível Pode orar com fé Sempre que precisar Não importa a hora Em qualquer lugar Ele vai escutar É só você chamar Ele está disponível Ele está disponível Sabe o que se passa No seu coração Pro seu problema Ele tem a solução Ele está prestando atenção Sua oração 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 Ele está presente, Ele está do seu lado agora e para sempre Ele está disponível, pode orar com fé sempre que precisar Não importa a hora em qualquer lugar, Ele vai escutar, é só você chamar Ele está disponível, sabe o que se passa no seu coração Para o seu problema Ele tem a solução Ele está prestando atenção, sua oração não é em vão Ele está disponível, pode orar com fé sempre que precisar Não importa a hora em qualquer lugar, Ele vai escutar Ele está disponível, sabe o que se passa no seu coração Para o seu problema Ele tem a solução Ele está prestando atenção, sua oração não é em vão Ele está prestando atenção, sua oração não é em vão Não é em vão Não temas, pois o Senhor é contigo Tempo só estava ruim? Vai três anos Vai três anos, como ela só chegou andando aqui hoje? Assim? Agora apruma o corpo e anda bonito aqui Fernando, deixa passar aí, Fernando Olha aí, pessoal Vem, vem, vem até aqui, olha aqui, olha como é que ela está toda feliz Para, isso, vai para lá agora, pode ir correndo agora, pode ir correndo Vamos dar uma corridinha Só tem coisa boa preparada para o próximo final de semana Teremos vários encontros de preparação para a Santa Ceia Neste sábado, às 9, 14 e 18 horas E no domingo, às 7, 9, 11, 14, 16 e 18 horas Não perca o Show da Fé com o Missionário R.R. Soares Direto da sede da Igreja da Graça em São Paulo Na Avenida São João 791 No centro, a poucos metros da Estação República do Metrô Você pode conferir todos esses encontros e muito mais Através das redes sociais do Missionário Pela nossa Rádio FM ou pela RIT TV Há 20 anos fazendo a diferença Ele é fiel a nós e permanece do nosso lado Independente das circunstâncias E amigo, é muito bonito ver Deus operando Como é que se manifesta de maneira especial Vamos lembrar os amigos que amanhã É o grande dia da Sagrada Família Eu vou fazer todas as reuniões Estou fazendo aqui uma coisa especial Vindo a circunstância Mas eu vou estar presente em todas as reuniões São 7 semanas da Arca da Salvação Ao chegar na igreja, você vai ter esse emprego Mas você pode trazer de casa a sua lista Ali você deve colocar o nome de todos os familiares Que você quer que a família entre Lembra de Raab Que falou a casa do pai, a casa da mãe Todo mundo colocando na Arca da Salvação Tá bom? A Arca vai passar pela igreja Você coloca lá e é muito forte É um sangue, eu estava abençoando agora O óleo de Israel, um óleo Que vai colocar junto com o azeite É um óleo especial que é da primeira quarta Toda semana é um azeite Mas esse é batizado, no bom sentido Com o óleo de Israel Que eu vou dar pra todo mundo amanhã Um óleo especial É óleo com azeite O óleo é de Israel Então eu quero abençoar você Colocando uma bênção de Deus na sua casa Entradas, janelas, saídas Devo abençoar bastante Vamos lá Efraim, quantos testemunos você tem? Pastor, já são mais cinco agora Por favor Olha, quem começa contando pra nós é a Adriana Ela contou de São Paulo que estava com um mal-estar Quem conta é o Daír José Ele contou de Minas Gerais Que estava com um caroço na língua e foi curado A Ana do Rio de Janeiro contou que estava com entupimento nasal A Silvana Mendes, ela contou que estava com uma depressão E foi liberta Finalizo com a Maria, ela é do Rio Grande do Sul Contou que há seis meses o pastor Estava com um caroço do tamanho de um grão de leitilha E hoje passou um pouco de água consagrada E foi curada após oração A Lara, quantos? Cinco testemunhas, pastor Por favor Começando pela Aparecida Rios, do Rio de Janeiro Ela nos conta que estava com dores na coluna E as dores cessou Temos também a Elisabeth Pereira, do Rio de Janeiro Ela declara que uma semana estava com desconforto abdominal E foi curada A Renata Andrade, de Minas Gerais Estava com um problema no coração e no pulmão Após receber da oração, ela teve ali a cura dela E temos o Bruno Nascimento Que sofria de convulsão constantemente E sempre tomando da água consagrada Ele recebeu sua cura completa E para finalizar O Luiz André Santos, de Manaus Nos conta que estava com dor abdominal E a dor passou, pastor Vamos lá, pessoal Pessoas de todos os lados participando conosco Daqui a pouco tem mais oração Vamos ver destaques desse ano do ano Que passou o ano de 2023 Destaques na nossa igreja 2023 foi o ano da determinação E nós vimos muitos milagres As imagens de segurança da nossa igreja Mostraram a irmã Maria de Lourdes Andando com dificuldade Mas a sua história foi transformada A senhora está chorando por quê? Eu não estou gostando disso, não? Por quê? Eu estou com um atroz no corpo inteiro Eu pensei que só estava com Jesus Que negócio de atroz é esse, irmã? Olha para mim aqui Eu não aguento ele A sua história já recebeu Jesus na sua vida? De verdade ou não? De verdade Então fala, Senhor Jesus Senhor Jesus Não, mas para de chorar Olha para mim Fala assim Senhor Jesus Senhor Jesus Muito obrigado Muito obrigado Porque o Senhor está em mim Porque o Senhor está em mim O Senhor vai andar comigo aqui agora Ele vai andar em mim Então começa a andar sem a bengala Dá a bengala para o pastor aí Vai andando, vai andando Pode andar, pode andar Isso Vai um pastor atrás dela aqui Vai um pastor atrás sem Isso, vai andando Só vai andar um pouquinho mais rápido agora Que é para poder Deus curar Agora Jesus está andando com a senhora Só não pode parar não Vai mais Chora não, chora não O negócio de chorar nem seja negativa Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Vai mais, vai mais Para Canaã Vai mais Caminhando eu vou Para Canaã Glória a Deus Caminhando eu vou Para Canaã Amém, amém Olha para mim Melhorou mais? Melhorou mais Aqui estava doido Porque eu não podia nem Pôr a mão E agora já melhorou Esse braço aqui Estava doido E eu não Estava Ele Só não podia levantar ele Não Agora já pode levantar Agora sim Aí pessoal Já está levantando Faz assim Faz assim Igual estou fazendo aqui agora Faz assim Sem medo Sem medo Sem medo Com as duas pernas Direito e esquerda Direito e esquerda Direito e esquerda Agora vai andando melhor Vai andando melhor Vai andando melhor Eu quero ver Estou andando bem Vai chicando esse passo Pai de ser preguiçoso Vamos lá Vamos lá Não, Deus está curando agora Olha aí como é que Ele já está andando Olha só pessoal Olha Não aguentava nada Agora meia volta Meia volta Mais uma vez O que é que melhorou agora? Até só parou de chorar Você já parou de chorar? Acabou o choro Agora anda mais rápido Mais rápido aqui Isso Dá uma corridinha só Dá uma corridinha Dá uma corridinha Olha aí pessoal Vai pé Tomreiro Amém Vai andando mais rápido assim Tristeza Chegou A hora Acabou o choro Acabou o choro Acabou Fala aí que eu quero ver Acabou o choro Acabou Sabe por que que acabou Acabou Luiz O choro pode durar a noite inteira A noite inteira A alegria vem pela manhã Você nasceu de hoje para Deus A partir de hoje Você é uma vitoriosa Amém? Glória a Deus Deus é bom em todo o tempo Olhem só a alegria do irmão Davi Aleluia Olha que bonito Mais forte Davi Vai lá Olha aí Vai Deus Deus não consegue É que Jesus bonito Jesus é lindo Jesus é bonito Deus é bom Deus é bom O meu amor O meu nome é pra mim Maravilha E após a cura da irmã Elenoura Ela e o esposo brincaram de corrida Pela nossa igreja Que felicidade Fui desenganada pela medicina Faz seis anos Da coluna O médico disse Você não vai andar mais Pode comprar uma cadeira de roda Hoje mesmo Porque as tuas pernas Vão travar a qualquer momento Tem seis anos Só que Hoje na hora Eu lembrei de Jesus Eu falei Mas Jesus não me desenganou Como é que é o seu nome? Leonora Leonora de Jesus Dá uma gorritinha pra Jesus agora Olha aí Olha aí E aí Leonora E aí Glória a Deus Sumiu a dor Sumiu a dor Quem está com a senhora ali? Quem está com Marido Vai acompanhar ela Você com esse bonézinho Vai os dois correndo na rua agora Você corre também? Gosta de correr? Posso correr sim Então vem cá O casal aqui Vem aqui Ó Ó Dois correndo ali agora Vai lá Pega ele Pega Pega o seu espão Pega 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 o marido Desceu Pega o marido Aquele que venceu A morte Jesus Cristo Jesus Cristo Chega Para finalizar Olha só esse trio de dançarinas na passarela de Jesus Pode andar Pode andar Pode andar Porque esse rapaz está muito forte do seu lado dele Não deixa a hora cair não Vai, vai andando Vai andando Vai andando Vai andando Vai andando Volta Meia volta Vou ver Anda mais rápido agora mulher Solta o braço Solta o braço Vai soltando o braço Isso Vai soltando o braço Vai soltando Olha aí que bonito Como é que é o seu nome Luzia Essa é a Luzia de Jesus Pessoal Como é que você está andando Ai eu ando devagar Agora você vai andar bem rápido Pode andar Pode andar Anda, anda Vai 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 Volta Agora levanta assim Levanta um pouco assim Isso Levanta Agora anda aí Na passarela de Jesus Vai andando Como é que é o seu nome Teresinha 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 Mexe comigo E vai voltando Você vem com quem Quem vem com ela Que é a Teresinha aqui Eu sou o pastor Vem com o pastor Tá bom E a senhora aqui Eu tinha Nos pés Eu perdi o movimento dos pés Perdeu? É Por que? Eu me deu uma infecção de urina Olha como a infecção faz Pessoal É Muito forte a infecção E eu perdi o movimento nos pés E agora? Agora eu estou bem Graças a Deus Mexe o movimento dos pés aí Olha aí pessoal Ela perdeu os movimentos dos pés Mas Jesus devolveu hoje pra ela Graças a Deus Como é que é o seu nome? Judite Judite de Jesus Anda aqui agora Vai andando Vai andando Vai soltando Vai ganhando confiança Sem medo Sem medo Sem medo Vai Judite de Jesus Volta agora Vai andando mais rápido Judite Vai que você pode Tudo posso naquele E me fortalecer Olha como é que ela está Tando bonitinho pessoal Pra Jesus Olha aí que bonito pessoal São grandes operações de Deus Segunda-feira que vem Dia 8 Eu vou estar em Santos Fazendo pela manhã Uma reunião especial A 9 horas da manhã Conselheiro Neves 217 Voltei as campanhas Fazer Santos 9 horas da manhã Conselheiro Neves 217 Vai ser especial Tá bom Vamos falar da nossa TV Me dá o testemunho Geraldo Martins Sobre a nossa TV A partir do momento Que nós começamos Que eu coloquei A nossa TV O senhor foi tomando Espaço Nas nossas vidas As trevas foram Automaticamente Sendo retiradas Eu estava com muita coceira Nas pernas Através do programa Fala Amigo Um copo d'água Eu usei a minha fé Passei a água Onde estava aquela coceira E em nome de Jesus Fui liberto Quem não tem a nossa TV Infelizmente Às vezes sofre muito Então eu recomendo Sendo movido Pela palavra de Deus Só tem a acrescentar Coisas maravilhosas Na nossa vida Que realmente É uma benção no lar Vale né Você fazer Ter a nossa TV em casa É um modo de você Evangelizar a família A sua fé Crescer Ela tem 11 canais evangélicos 11 O custo tem Tem custo aqui De 49,99 Que é um pacote menor Mas tem todos os evangélicos Você pode ver Esse pacote aqui Que eu falei São 49,99 Mas tem 11 evangélicos Tem o canal de oração O canal de oração O canal de oração espiritual Canal das igrejas Canal das igrejas Canal espanhol Show da fé 1 e 2 Show da fé 1 e cultos antigos Show da fé 2 é o culto do dia Canal da bíblia O locutor lendo a bíblia É pra você O canal IGD Eu falei seis cultos amanhã Os seis cultos passam na casa da pessoa Por esse canal aqui Ligue lá Printa aí pra você não esquecer Cadê o número? 0800-201-4000 0800-201-4000 Angeliza a sua casa Vida o site NossaTV.tv.br Manhã quarta-feira Eu já falei que estou de plantão Aqui vai ser especial Primeiro deixa o missionário apresentar O novo hongrês É novidade Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça E não sei se já lhe contaram O que é missionário? Não é fofoca não É coisa boa O portal hongrace.com Que é da nossa igreja Mudou de cara Mudou completamente Cara, coração Mudou tudo É novo É www.ongrace.com Aí você tem toda a informação Da Igreja Internacional da Igreja de Deus Do missionário Soares Das campanhas dele Tudo coisa boa Mensagem de fé e de graça Rede TV Em qualquer lugar do mundo Que você for no portal hongrace Você assiste com qualidade excepcional Você também tem ali as agendas dos pastores Do missionário Endereço das nossas igrejas Redes sociais da nossa igreja Atendimento ao patrocinador Testemunhas E uma porção de coisas relevantes Como é que eu faço? Ongrace.com Avise para os seus amigos Compartilhe Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Isso aí Ongrace.com Vocês serão abençoados Agora sim Voltando a falar da quarta-feira Então tem que divulgar E colocar Como página inicial No seu celular No seu computador Vamos ver o pastor Fernando Falando de Curitiba Porque amanhã é quarta-feira É o grande dia da família Também em Curitiba Boa noite Ótima noite Pastor Jaime de Amor em Campos E amigos do SOS da Fé Feliz ano novo a todos Deixa eu contar o testemunho Da Elizabeth Sobrinha dela Sofreu um grave Incidente de moto Não estava andando Precisava até usar sonda Para se alimentar Ficou de cama Mas todos os dias A Elizabeth Orava com a gente Levava água consagrada Para ela Bom Para a honra e glória de Deus Ela está agora curada E amanhã quarta-feira Nós faremos A grande intercessão Colocando a família Na arca da salvação E abençoando Todas as famílias Aqui de Curitiba Da região do estado do Paraná Primeira quarta-feira do ano Já deixo o convite Rua José Loureiro 603 No centrão da cidade de Curitiba 9, 12, 14, 17, 19 horas Com 30 minutos Pastor Jaime Começando esse ano Abençoando A nossa família Em nome de Jesus Quem não cuida da família Negou a fé Porque se tornou pior Que o inferno Amanhã é dia de lutar Pela família Aqui na sede Eu estarei nos seis horários Seis, nove, meio-dia Duas, cinco e sete Meia da noite Vem participar O óleo Amanhã é batizado Com o óleo de Israel Que é o nosso azeite Com o óleo Quem não é azeite É o óleo de Israel Que eu coloco junto Para ser um jipota Janela Entradas, saídas E muita unção de Deus Vamos lá O Efraim Quantos testemunhos agora? Pastor, já são sete testemunhos aqui Quantos? Sete, pastor Sete Então fala Sete Sete, pastor Aqui em começo É a Marícia Lima Ela contou pelo Facebook Que estava com uma forte dor de cabeça E ligou para São Paulo A Daniela Silva Ela é do Rio de Janeiro Conta que estava com dores no braço A Marlene do Rio de Janeiro Estava com fadiga Uma dor no peito Quem conta pelo WhatsApp É a Maria das Dores Ela contou que estava com uma dor Do lado direito do corpo A Thais Ela contou que estava com fortes dores Nas partes íntimas Que foi curada após oração Maria Teles Ela é de Cruzeiro do Sul E contou que estava com dor no corpo Finalizo com o Mauro Dias Ele é da Bahia Contou que estava com uma dor forte no peito E foi curada Bem, pessoal Vamos lá E a Lara, quantos? Foi o testemunho, pastor Por favor Começando pela Diana Alves Do Rio de Janeiro Ela nos conta que estava com dor Na perna direita E a dor passou A Maria de Jesus de Minas Gerais Nos conta que fazia mais de 10 anos Que sofria com ansiedade Através da oração Ela foi curada A Dores de Minas Gerais Estava com dores nas pernas E após oração de fé E tomar água consagrada Ela também foi curada A Glória de Minas Gerais Nos conta que estava com peso na cabeça E com mal estar E após participar da oração da fé E tomar água consagrada Ela também foi curada O Gabriel Paulo Estava com perturbação na mente E foi liberto A Joelma Galvão Do Paraná Estava com dor na garganta E a Luana Basso De Minas Gerais Estava com angústia no peito E para finalizar Pastor, nós temos o Jefferson Que estava com perturbação na mente E também foi liberto Daqui a pouco tem mais oração Que eu quero ver você sendo abençoado também Tá bom? Vamos lá, pessoal Vamos falar com a Beatriz do Vale Que tem recados Para o Jornal das 22 horas Beatriz do Vale Olá, boa noite Olá, pastor Jaime Boa noite ao senhor E a quem nos assiste A autorregularização de dívidas com a Receita Federal Começou nesta terça-feira Programa permite quitar tributos em atraso Sem multa nem juros Estudo revelou uma mudança notável Nas cores dos objetos ao longo da história do Reino Unido Economia da Coreia do Sul Tem sido dominada por conglomerados de famílias Por décadas Presentes em quase todos os aspectos da vida no país Na Venezuela, a ilustrador utiliza os tradicionais quadrinhos Para denunciar as violações de direitos humanos Exigência de visto brasileiro para a Austrália, Canadá e Estados Unidos Começam semana que vem Empresa chinesa substituiu um programa de bônus de final de ano Por outro que incentiva os funcionários a cuidar da própria saúde Pastor Jaime, nesse programa uma quantia será paga para todos os que correrem Cerca de 3 quilômetros por dia Obrigada e até mais Obrigado, é bonito né O jornal é um jornal sensacional Que vai abençoar você Deixa eu fazer aquela oração que eu estou fazendo aqui rapidinho Que é para abençoar e você dar testemunho depois Pai, como tem gente sendo curada Dezenas já ligaram Eu oro pela pessoa com dor, oro pela pessoa com febre Oro pela pessoa com mal-estar Oro principalmente pessoa que está com depressão Que não está saindo de casa Que está com angústia Que está com um aperto no peito, um peso no corpo E qualquer outro mal Para o Senhor não é impossível Alguém até com câncer está orando Estenda as tuas mãos Eu uno a minha fé com a fé deles Levanto a minha voz e digo Satanás, eu quebro o teu poder Eu quebro o teu domínio e lhe dou uma ordem Pegue a sua dor, pegue o seu mal-estar Pegue a sua perturbação Sua pressão e saia agora Em nome de Jesus Cristo Pai, eu abençoo o copo com água Que todos que participarem Sejam curados e libertos Em nome do Senhor Amém Beba e dê para alguém beber Para, vê aí como é que é importante Quando eles der o testemunho não Tem que dar, tá? Vou dar só aqui O zap é 11-21-26-5893 11-21-26-5893 O zap é 11-21-26-5894 E também o zap é do Rio 21-9-90-77-34-68 E nas redes sociais é Jaime de Amorim No Facebook, no Instagram e no YouTube Não se esqueça de fazer isso não, tá bom? Vamos lá pessoal, vamos ver agora É a segunda parte dos destaques, né? Deste ano, os destaques 2023 foi o ano da determinação E nós vimos muitos milagres Deus livrou a irmã Isabel E a irmã Sueli Das sequelas de AVC O AVC esquema que eu tive Eu não parava assim sozinha não Eu vi isso a ver a parada Então, eu não parava sozinha Eu tive o AVC E agora vamos andar, moleque de Deus Vem Vem, vem, vem Isabel Isabel de Jesus Vai sozinha agora Vai, vai Anda, pode andar, pode andar Isabel teve o AVC esquema O pessoal não conseguia ficar parada Vem me dar um abraço Vem me dar um abraço, Isabel Vem me dar um abraço Que Jesus te abençoe Glória a Deus Sequelas do AVC Você não estava andando? Estava andando Eu andava lento Então você quer que Deus te abençoe? Anda aqui agora Em nome de Jesus Anda Vai andando Olha aí Olha que bonitinho, pessoal Sequelas do AVC Qual é o seu nome? Sueli 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 de Jesus Solta esse braço aí Arreia o braço Isso Vai, agora vai andando Vai pegando confiança Vai Olha aí Olha a Sueli de Jesus aí, pessoal A irmã Érica usava cadeira de rodas E após a cura andou lindamente Na hora do louvor Eu estou fazendo o tratamento da quimioterapia Eu tenho câncer na medula óssea Nos ossos mesmo Hoje foi um dia da sua vitória Isso Aí na hora do louvor Eu senti minhas pernas Ela começou a queimar muito E eu estou sentindo até agora Ela quente, muito quente Porque eu não ando direito Eu ando pouco, mas Eu não ando direito Começa a andar Vai andando Vai queimando Está queimando mesmo Jesus Agora vai andar Libera o seu espaço Começa a andar mais rápido Começa a andar mais rápido Começa a andar Começa a andar Começa Olha só Vai, vai Pode andar Eu sei o que eu estou falando Estou forçando você não Estou falando na fé Vai Vai Como é que o senhor estava andando antes? Eu vim de cadeira de roda Ah, está com a cadeira de roda ali Eu não venho Eu só ando de cadeira de roda Olha lá pessoal Que coisa bonita A cadeira de roda lá Esposo, vem aqui Dá para ver aqui? Esposo, vem aqui O trabalho só eu perdi os movimentos Perdeu os movimentos Perdeu E hoje Você falou pessoal Que coisa linda Jesus Pensa a cadeira de perna dela ali Quer ver um ato de fé? O médico me deu seis meses De duvida Eu falei Mas foi os médicos que deu Ah, então Agora quer ver um ato de fé? Não, só um ato de fé Senta o senhor na cadeira Ali Só empurra a cadeira Senta Empurra o seu marido Por mim Anda de novo o pessoal Vê Para quem estava andando de cadeira de roda Fala aí pessoal Fala aí Olha como ela está andando bonitinho pessoal E o nosso Deus também livrou o senhor João das sequelas do Covid-19 Estou na cadeira de roda Você não conseguia fazer isso não Não Pode segurar em mim que eu estou forte Pode segurar que eu estou forte Isso Vem Vem Bola com ele Bola com ele agora Larga aí Larga Larga Olha aí pessoal Estava na cadeira de roda Vai com ele Vai com ele Vai com ele Ei Jesus Maravilhoso Nem assim o senhor conseguia Nem se fosse apoiada Podia Porque errava É só no andador Não tinha força nas pernas era isso? Não Ele não tem força nessa perna E agora o senhor está conseguindo Eu estou seguindo em nome de Jesus Eu vou sempre estar Contigo vou caminhar A irmã parecida andava com essa bengala Mas o poder de Deus se manifestou em sua vida Veja o resultado Estava com artrose no joelho Fui lavar meu banheiro Caí O médico O médico disse que eu ia ter que abrir meu joelho e pôr prótese E aí o senhor Jesus falou Para mim que eu vou ser curada Anda aqui Cida Vai lá Cida Vai andando Vai andando Vai vai Mas vai ter esse dia perfeito Cida Vai Cida de Jesus Vai Cida de Jesus Vai dobrando a perna agora Cida de Jesus Olha Cida de Jesus aí pessoal Não há impossíveis para Deus Ele também livra da tendinite Olha o problema também é quando eu vou subir a escada eu não consigo fazer isso Então sobe a escada aqui ali Aqui que tem escada Aqui tem escada aqui Tem dos dois lados Vai Sobe Sobe Vai subindo Vai subindo E aí melhorou? Jesus Toca no joelho esquerdo dela Jesus Vai Vai tocando Vai tocando Vai Agora desceu rápido Isso Melhorou? Glória a Deus Jesus é bom Bonito né? E é cada coisa bonita E pessoal de Santos Segunda-feira em nove horas da manhã Estou aí na Conselheiro Neve Às 217 Vamos ao seguinte pessoal Tem que pular Tem que ir rápido Tem que estar passando rápido Vamos pular pessoal Vamos falar agora das missões Isso Eu quero mostrar as missões Como é bonito Você participar da pregação do evangelho No Brasil e no mundo A mineração é uma das principais fontes de renda dos peruanos O país é rico em ouro, prata, bronze e pedras preciosas E existe algo ainda mais valioso sendo derramado sobre as vidas deles A presença real do Espírito Santo de Deus E a Dona Lourdes conta a bênção que recebeu durante o culto em nossa igreja de Lima, no Peru Estava com dores nos pés E eu não conseguia ficar de pé Meus joelhos estavam inchados Não podia dobrá-los E agora eu não sinto mais dor Não sinto dor Posso dobrar os meus joelhos Há quanto tempo tinha essa dor? Dois meses Ganhava muito Eu sentia muita dor E agora mesmo a dor foi embora Vem aqui Eu não conseguia Não podia se agachar? Não podia Olhem isso Até para andar tinha dificuldade? Sim, não conseguia andar Como você estava andando antes? Antes? Andava assim Assim? Agora eu posso correr Juntos prosseguimos em levar almas à salvação Estava precisando de uma bênção espiritual, né? Crescer mais espiritualmente Me libertar de coisas que estavam me atrapalhando Para mim está valendo muito a pena Porque eu já estou mais firme, né? Estou tendo mais entendimento sobre a palavra Eu aconselho todo mundo a patrocinar essa obra Você está contribuindo para que o Evangelho chegue a toda criatura E abençoa as pessoas, né? Diante da graça e misericórdia diárias de Jesus em nossas vidas Podemos prosseguir em amor e cuidado pelo próximo E vale, pessoal, fazer a obra de Deus com todo carinho, com todo amor Com toda dedicação Você é convidado a participar dessa obra Você que ajuda mensalmente, continua infiel O patrocinar é aquela pessoa que mensalmente faz a doação para o programa Não dê de fazer se você ainda não fez Como o senhor falou, sexta-feira É pesado mesmo, até dia 18 é uma grande despesa Está aqui, pega o celular, abre na câmera e pega todas as informações Aponta aqui como se vai tirar uma foto Não vai tirar a foto, não São uma linha amarela, você toca Tem todas as informações Até da lotérica, como depositar Deixa eu mudar a conta do Bradesco O Bradesco é agência 3378-2 Conta 29315-6 Bradesco 3378-2 Conta 29315-6 Se o banco for diferente, tem que acrescentar o nome do Bradeiro O número do Bradesco O nome da agência O número da agenda A conta O nome da Igreja Internacional da Graça de Deus E o nosso CNPJ 30902-803-0001-00 Você pode ajudar através do Pix com o CNPJ Abre no aplicativo do banco Palavra Pix Chave Pix É o número do CNPJ Tá bom? Lotérica Qualquer lotérica do país Vá ao caixa e diga Doação para o show da fé Mesmo que não peçam o código Você dê 3091-2065 Efraim, tem testemunhos aí? Sim, senhor pastor Demos mais 5 testemunhos agora Por favor Olha, quem começa contando A Dayana pelo YouTube Ela disse que tinha um caroço no rosto Que desapareceu após oração A Rosana, ela contou pelo Facebook Que estava com uma dor no joelho esquerdo A Georgette do Rio de Janeiro Contou que estava com uma dor no joelho também Após oração, desapareceu A Carla Dias, ela daqui de São Paulo Contou pelo WhatsApp Que estava com uma dor na lombar E o Luiz Mouro contou que estava com uma dor nas pernas Que foi curada após oração E a Lara? Eu só estou com 5 testemunhos Por favor Começando pela Ana Júlia de São Paulo Que estava com um mal-estar E sempre participando da oração da Fela Foi curada A Maria Eve Machado De Osasco, São Paulo Estava com dor no pé esquerdo E foi curada Temos também a Rosilene Maia Que estava com dor no corpo E também foi curada A Margarida Alves Do Paraná Conta que estava há meses Com fortes dores na coluna E as dores cessaram Temos também o Juliano De São Paulo Para finalizar Que estava com um incômodo no ouvido E ele também foi curado Bem, nós estamos vendo hoje Que o Bartimeu Ele clamou a cura Depois que ele teve a cura Ele seguiu a Jesus Então as pessoas procuram Jesus Por causa da cura Do milagre Depois elas conhecem O plano da salvação E seguem Jesus no caminho Aí vem alguém e diz Não, só pense no milagre Não, nós cremos é no milagre Então amanhã Você precisa de um milagre Na sua vida, na sua família Procure uma igreja da graça Milagre na família amanhã Milagre para alguém É libertação do viciado Cura do doente É forte Quarta-feira de muito poder Eu estarei em todas elas Seis, nove, meio-dia Duas, cinco e sete e meia da noite Na São João 791 Tá bom? Agora nós vamos receber O nosso missionário R. R. Soares Com aquela participação especial Meus amigos, fazendo uma abertura Agora no SOS da Fé Eu quero chamar a sua atenção Para o Salmo 105 E para os próximos dias Nós vamos estudar muito o Salmo 105 Ainda aqui E que diz o seguinte Louvai o Senhor e invocai o seu nome Fazer conhecidas as suas obras Entre os povos Quando nós invocamos O nome do Senhor Nós estamos louvando o Senhor Dando a Ele A glória De poder nos ajudar Quando você não faz isso Você só está perdendo Você está se rebelando Contra o Criador E a favor do infeliz Do mentiroso Que está sempre tentando as pessoas E que a destino dele Vai ser o lado de fogo Enxofre Então na hora que você invoca o nome do Senhor Você está louvando Ele Então você vai louvar Ele Invocando o nome do Senhor E você vai fazer conhecidas as suas obras Como diz aqui Entre os povos Aí as pessoas vão dizer Esse é o Deus verdadeiro Eu estava na religião tal Nunca vi um paralite curado Nunca vi um demônio expulso Agora eu estou vendo com os meus olhos As pessoas mudam Então eu quero esse Deus Os que não quiserem Vão sofrer por toda a eternidade Que desejaram sofrer Porque a verdade é Se Deus existe Claro que existe Então ontem mesmo Eu estava no jantar Na minha casa Fizeram vários legumes Eu pensando assim Olha até nesse legume Você vê Deus Estava o quiabo Eu falei Que coisa bonita o quiabo O formato dele O gosto dele É ímpar Não tem outro igual Aí estava lá o chuchu Estava outro legume E estava outro Eu falei Mas Deus pensou em tudo Fez tudo De cada um dele Tem propriedade Que nós necessitamos Aí eu não gosto disso O problema é seu Eu gostaria de tudo Que Deus fez Porque tudo que Deus fez É bom E Ele é melhor De tudo que Ele fez Por quê? Porque Ele vai nos ajudar E vai abençoar agora Pega o seu copo com água A sua peça de roupa E vamos fazer a primeira oração do ano Ó Senhor Deus Em nome de Jesus Entramos em Tua presença Para abençoar todo esse povo Que está orando agora Primeiro ó Deus Que seja ungida essa água O Teu poder esteja em cada molécula Essa peça de roupa Seja abençoada E agora a benção Para essa pessoa Diretamente Porque em nome de Jesus Eu amarro toda a força Do mal que opera Nesta vida E mando saia Vai embora agora Desapareça É uma ordem Em nome de Jesus Você levanta as mãos Para o céu de Deus Muito obrigado O Senhor é jóia E Deus então Vai confirmar a benção Na sua vida Nós vamos Rapidinho Falar sobre o patrocínio Começamos o mês Mas agora dia 5 Já temos grandes pagamentos Aliás De hoje até o dia 5 São grandes pagamentos E se você é um patrocinador Eu peço que se você puder Nos ajudar esses dias Vai até o dia 18 do mês Os grandes pagamentos Essa semana Sexta-feira dia 5 É dia apertado Para nós Aliás Sexta-feira É a primeira Sexta-feira do ano Eu queria todo mundo De São Paulo Lá na rua Na Vida de São João 791 Esquinha da rua Dos Chibiras Para na Igreja da Graça Para poder começar o ano Assim na fé Na fé firme do Senhor Venha Eu vou estar com vocês Sexta-feira 9 14 19 30 No sábado Eu estarei 9 14 18 E no domingo Eu estarei 7 9 11 Pastor Jaime 14 16 18 E vamos nos preparar Para a Grande Santa Ceia Bom Aí eu estava falando Sobre o patrocínio Que a Grande Santa Ceia Vai ser no final De semana que vem Sobre o patrocínio Da nossa obra Que você Que é de Deus Pode nos ajudar A fazer Se você sente Eu sinceramente O dia que Deus Não mover os corações Não tocar Aí eu sei que ele quer Que eu aposento Mas isso não vai existir não Eu pedi a ele Para me usar Até o último segundo Da minha vida Ele vai me usar Então anote O que eu vou falar Com você Você que pode ajudar Como é que eu faço Missionário Esse QR Code Explica tudo Para pegar a informação Pega o seu celular Põe no modo foto Para você tirar uma foto Não minha Mas do QR Code Enquadra o QR Code Não tire a foto dele Vai passar uma linha amarela No meio dele Você dá um toquinho Dá toda a informação Dá até da lotérica Que você pode fazer O depósito O mais rápido possível Que é Chegando lá Diga para o caixa Da lotérica Eu quero fazer um depósito Doação para o show da fé O SOS da fé O Igreja Internacional Abre de Deus Que tudo é a mesma coisa E o convênio É 3091-2065 É preciso falar o convênio 3091-2065 Ou sua fé Vai bater na conta de outra Também pode fazer um Pix Hoje Diz que 90 e poucos por cento Das transações bancárias Hoje está sendo feita pelo Pix Então espero que você Também nos ajude Você que está em casa agora Fazendo o seu Pix Esse QR Code É do Pix E aí Deus vai abençoar Nós vamos em seguida Ver agora as missões E depois eu volto Para repetir todas Essas contas E também terminar A minha parte Voltando ao SOS Mas não agora Vamos às missões Durban é uma cidade Sul-Africana Localizada na província De Kwazulu-Natal Na África do Sul É também uma cidade Portuária Com grande influência Indiana E é para este povo Que fazemos cultos E ações Para que eles também Sejam alcançados Pelo amor de Deus Durante os cultos Em nossas igrejas africanas Vemos Deus operar lindamente Esse ouvido aqui Ele estava fechado Eu não consegui escutar direito Mas agora Depois da oração Eu fecho esse aqui E eu consigo ouvir bem Agora você consegue me ouvir? Sim Há quanto tempo Você ficou sem ouvir? Quase uns 3, 4 anos E agora consegue me ouvir? Sim, sim Eu consigo Certo Fecha esse lado Sim, ó Coloca o dedo nele Coloca o dedo Isso Eu consigo ouvir tudo normalmente Qual o seu nome? Alessandra é o meu nome De onde você é? Ah, do interior Palmas para Jesus Esse trabalho tem gerado lindos frutos Inclusive na vida de quem semeia com alegria Daí fui recebendo bênçãos Muitas bênçãos mesmo, né? Com a minha família A mais recente assim É que eu fiquei Mais ou menos 33 anos atrás Eu tinha prolapse da válvula mitral Do coração Fiz exames, diagnosticado Tu tomava remédio E uns 4 anos eu falei assim Sabe, a gente começou a orar na igreja Eu busquei e falei Senhor, não aceito mais isso Porque faz 4 anos que eu não tomo nenhum remédio O cardiologista falou pra mim Mas leva esse daqui pra você Deixa lá se você precisar Eu falei, não vou precisar mais Não, isso é Jesus Não tomo mais remédio pro coração Deus dá assim a força pra gente vencer É o poder de Deus sobre toda a terra Todos os povos se prostrarão diante do Rei da Glória Começamos o mês Começamos o mês, mas agora dia 5 Já temos grandes pagamentos Aliás, de hoje até o dia 5 São grandes pagamentos E se você é um patrocinador Eu peço que se você puder nos ajudar esses dias Vai até o dia 18 do mês Os grandes pagamentos Essa semana Sexta-feira dia 5 É dia apertado pra nós Aliás, sexta-feira É a primeira sexta-feira do ano Eu queria todo mundo de São Paulo Lá na rua A Vida de São João 791 Esquinha da rua dos Chimiras Na Igreja da Graça Pra poder começar o ano assim Na fé firme do Senhor Venha, eu vou estar com vocês Sexta-feira 9, 14 e 19 e 30 No sábado eu estarei 9, 14 e 18 E no domingo eu estarei 7, 9 e 11 Pastor Jaime, 14, 16 e 18 horas E vamos nos preparar Pra Grande Santa Ceia Bom, aí eu estava falando Sobre o patrocínio Que a Grande Santa Ceia Vai ser no final de semana que vem Sobre o patrocínio Da nossa obra Que você que é de Deus Pode nos ajudar a fazer Se você sente Eu sinceramente O dia que Deus não mover os corações Não tocar Aí eu sei que Ele quer que eu aposento Mas isso não vai existir não Eu pedi a Ele pra me usar Até o último segundo da minha vida Ele vai me usar Então anote o que eu vou falar com você Você que pode ajudar Como é que eu faço missionário Esse QR Code explica tudo Pra pegar informação Pega o seu celular Põe no modo foto Pra você tirar uma foto Não minha Mas do QR Code Enquadra o QR Code Não tire a foto dele Vai passar uma linha amarela No meio dele Você dá um toquinho Dá toda a informação Dá até da lotérica Que você pode fazer o depósito O mais rápido possível Que é chegando lá Diga pro caixa da lotérica Eu quero fazer um depósito Doação para o show da fé O SOS da fé O Igreja Internacional A obra de Deus Que tudo é a mesma coisa E o convênio É 3091-2065 É preciso falar o convênio 3091-2065 Ou sua oferta Bater na conta de outra Também pode fazer um PIX Hoje 90 e poucos por cento Das transações bancárias Hoje está sendo feita pelo PIX Então espero que você Também nos ajude Você que está em casa agora Fazendo o seu PIX Esse QR Code é do PIX E aí Deus vai abençoar Agora nós vamos voltar ao SOS Em nome de Jesus Muito boa noite Missionário R.R. Soares E uma ótima noite A todos os amigos Que acompanham A mais um SOS da fé É uma alegria estar aqui E estou aqui também Principalmente para passar para você As informações Dos nossos call centers Você de todo o Brasil Pode entrar em contato E contar o seu testemunho Aqui para a nossa produção A gente vai compartilhar E você vai deixar registrada A sua bênção Você de todo o Brasil Liga para o Rio de Janeiro 0 prestadora 21 2141 3510 Ou 2448 1610 Call center de São Paulo 0 prestadora 11 3181 9022 Ou 33 5258 80 Também à sua disposição Nosso WhatsApp Ou Telegram Você envia sua mensagem De texto para a gente E você envia de forma Totalmente segura E gratuita É muito rápido E confiável Você envia para o WhatsApp Ou Telegram Que é o 21990-77-3468 21990-77-3468 E agora vamos juntos Acompanhar um testemunho De alguém lá de casa Que colocou a nossa TV E já tem bênçãos para contar Aqui faz mais ou menos uns 10 anos Que a gente tem já a nossa TV A gente mora aqui numa área rural Na Zona Sul Que é de Porto Alegre É bem afastado Mas o sinal é bom Pega bem aqui Funciona bem a nossa TV O que fez a gente assinar Em primeiro lugar Foi o nosso começo na fé A nossa necessidade espiritual Tem ali do show da fé Os canais da nossa TV ali Isso é importante E os outros canais também Que tem desenho Tem outros entretenimentos Assim que não polui Tenho duas filhas Uma de 5 anos A outra tem 16 E isso também para elas É importante A gente ter a nossa TV Com certeza Eu indicaria a nossa TV Para quem quer crescer espiritualmente E eu estou feliz com a nossa TV Viu só que lindo testemunho O próximo testemunho pode ser o seu Você pode ligar Sem nenhum compromisso Para a central de atendimento 0800-201-4000 Você liga e pode tirar Todas as suas dúvidas Ter todas as informações Dos valores E tenho certeza Que algum dos pacotes Vai caber sim No seu orçamento familiar E não só a sua vida Será transformada Mas também todo o seu lar Através da palavra de Deus Central de atendimento 0800-201-4000 E agora eu quero falar com você Que Deus já tem tocado No seu coração Deus tem te chamado Para ser também Mais um patrocinador Desta obra Esta obra que está levando O Evangelho A boa notícia Da salvação de Cristo Para todo o Brasil E também pelo mundo afora Você também pode ter parte nisso Se você é um patrocinador Desta obra Você está vendo um QR Code Aqui na sua tela Se você abrir a câmera Do seu celular E apontar para ele Já vai abrir automaticamente Num link Onde tem todas as informações Dos bancos Das agências E também das contas Onde a Igreja da Graça Tem convênio Mas se você prefere Anotar Não tem problema nenhum Papel e caneta Na mão que eu vou passar Para você agora Essas informações No Banco Bradesco A nossa agência É a 3378-2 E a conta corrente É a 29315-612 No Banco Itaú A nossa agência É a 0406 E a conta corrente É a 42717-9 No Banco do Brasil A nossa agência É a 0472-3 E a conta corrente É a 62120-0 Já no Banco Santander A nossa agência É a 3795 E a conta corrente É a 13000-021-5 E caso você queira Fazer a sua doação Através das lotéricas Você precisa apresentar O seguinte código 3091-2065 3091-2065 E se você quer fazer A sua doação Através da modalidade Do Pix Você está vendo Um outro QR Code Aqui na sua tela Esse é o QR Code Do Pix É diferente Daquele anterior Para este QR Code Você precisa abrir Primeiramente O aplicativo Do seu banco Você clica na palavra Pix Em seguida Você clica Em pagar por QR Code E automaticamente Já vai abrir A câmera do seu celular E daí sim Você aponta Para este QR Code Esse desenho Que está aqui Na sua tela Digita o valor Clique em confirmar E pronto A sua doação Já foi enviada E ainda dentro Da modalidade do Pix Você também pode fazer uso Através da chave do Pix E eu vou passar agora Para você A chave do Pix Que também é o nosso CNPJ Que é o 30902803 Barra 0001-00 Chave do Pix Que também é o nosso CNPJ 30902803 Barra 0001-00 E nós Agradecemos A todos os Patrocinadores E a nossa oração É para que Deus Abençoe E prospere Vocês Abundantemente E agora Coração preparado Vamos juntos Acompanhar A este lindo Musical E louvar E engrandecer Ao nome Do Senhor Jesus Entra no seu quarto E fecha a porta No secreto O seu pai O vê Com ele Não precisa Marcar O Nunca está Sem tempo Para evoluir Não importa Qual o seu problema Tudo ele Pode resolver Não precisa Nem usar Palavras Mesmo em silêncio Escutar Você Não deixe Que as aflições O façam Duvidar Que ele Está presente Ele está Do seu lado Agora E para sempre Ele está Disponível Pode orar Com fé Sempre que precisar Não importa A hora Em qualquer lugar Ele vai Escutar É só você Chamar Ele está Disponível Sabe o que se Passa No seu coração Pro seu problema Ele tem a solução Ele está Prestando Atenção Sua oração Ele tem a solução Ele tem a solução Não importa qual o seu problema Tudo ele pode resolver Não precisa nem usar palavras Mesmo em silêncio Mesmo em silêncio Escutar A voz Não deixe Que as aflições O façam Duvidar Que ele Está presente Ele está Do seu lado Agora E para sempre Ele está Disponível Pode orar Com fé Sempre que precisar Não importa A hora Em qualquer lugar Ele vai Escutar É só você Chamar Ele está Disponível Sabe o que se Passa No seu coração Pro seu problema Ele tem a solução Ele está Prestando Atenção Sua oração Não é Em vão Ele está Disponível Pode orar Com fé Sempre que precisar Não importa A hora Em qualquer lugar Ele vai Escutar Ele está Disponível Sabe o que se Passa No seu coração Pro seu problema Ele tem a solução Ele está Prestando Atenção Sua oração Não é Em vão Ele está Prestando Atenção Sua oração Não é Em vão Não é Em vão Não temas Pois o Senhor É contigo Tempo Tempo Só estava Ruim Vai Três anos Vai Três anos Como a sua Chegou andando Aqui hoje Assim Agora No domingo No domingo As sete Nove Onze Quatorze Dezesseis E dezoito Horas Não perca o show da fé É com o missionário Independente das circunstâncias E é bonito E é bonito você ver Deus operando Pessoal Se preparem Final de semana especial Vamos falar de amanhã Nós estamos vendo aqui Que o Bartimeu Ele clamou a Jesus Pela cura Quando ele tinha cura Ele seguiu a Jesus Pelo caminho Porque nós clamamos Pela cura da pessoa Pela libertação Depois ela vai seguir Jesus Então amanhã É dia de clamar Pela família Arca da salvação Você vai ter esse impresso Para colocar o nome dos familiares Aí você vai colocar Dentro da arca A arca vai passar na igreja Aí você coloca, tá bom? Aí você coloca lá Valente Amanhã tem um óleo especial Porque o azeite amanhã Ele é colocado junto Com o óleo de Israel É mandar o óleo É o azeite nosso Com o óleo de Israel Amanhã na igreja sede Aqui nos seis cultos Vai ser Primeira quarta do ano É histórico Para você vir mesmo Ser muito abençoado Falando isso Vamos ver o pastor Leandro Orando que ele ora Comigo durante o dia À noite E ele vai estar em outro lugar O pastor Leandro vai estar Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Na quarta-feira Só tem sexta-feira O pessoal não botou quarta-feira Acho que enganaram aqui Então falando mais Tudo bem Depois a gente marca mais dele Vamos ver Então pessoal Agora por favor A oração do pastor Leandro Você pode ter entrado Porque alguém lhe pagou Alguém foi no terreiro Alguém foi na encruzilhada Foi no cemitério Foi em algum lugar Despachou E disse Destrói aquela casa Destrói aquela família Destrói aquele casamento Mas Satanás Nós estamos arrancando você Qualquer que seja Espécie de demônios Qualquer que seja O tipo de demônios Nós estamos mandando Sai dessa pessoa agora Pode sair Espírito maligno Oh meu Deus Faça o teu fogo É do alto da cabeça A planta dos pés Passa por dentro E por fora Vai arrancando Esse espírito maligno Demônio que entrou com vício O vício do inferno Da cachaça Do alcoolismo Sai dessa casa Sai dessa pessoa Oh demônio da droga Sai agora Em nome de Jesus Forte né O homem era forte Então amanhã vai estar conosco Amanhã é São João 791 6, 9, meio dia 2, 5 e 7, meia da noite Aqui na São João 791 Vamos ver testemunhos De quarta-feira passada Por favor Qual a benção Irmão Siné A benção pastor É que na sexta-feira A noite Meu filho trabalha de iFood Sim E na sexta-feira Na madrugada Ele estava trabalhando Aqui no centro Ele foi atacado Tomou 5 facadas Tá repreendido No peito Cabeça No rosto Mas pra glória Do nosso senhor Jesus Cristo Eu estou aqui No testemunho Porque ele está vivo Ele Deus livrou Foi a noite Que eu mais orei Pelo meu filho Foi essa noite Porque Deus sabe De todas as coisas E meu filho Hoje está vivo Está bem Pra glória de Deus Foi um grande livramento Um grande livramento Tomou 5 facadas Aqui na rua direita Aleluia Vamos aplaudir bem forte A nosso Deus É financeira Ô glória O acontecimento Foi em maio De este ano Entraram na minha Conta bancária Via internet E fizeram um empréstimo De um valor De um valor Considerável Voltei para o banco Explicar a situação O banco me deu 30 dias Para análise Do empréstimo Para fazer análise Isto Aí voltei Depois da data Do banco Que me deu E eles Não aceitaram O meu testemunho De verdade Do que aconteceu Condenaram Para pagar Em 42 meses Um valor Mais ou menos De mil reais Por mês É lógico Que não Aceitei Essa condenação Do banco Quantos dias? 42 meses São 4 anos Um valor Quase E uns 50 mil Uma coisa Que Absurda Enfim Aí procurei Um advogado Homem de Deus Entrei juridicamente Para pleitear A causa E pelo lado espiritual Deus me levou Ao livro De Isaías Quando Diz a palavra Que o rei De Judá E seguias Foi ameaçado Pelo rei Senaquerive Da época Que era um rei cruel Que representava O diabo Na época Entendi Então foi A mesma situação Que aconteceu comigo Praticamente Mas aí o senhor Perseguiu O seu adversário Aí eu levei A causa No altar Do senhor Perseveri Todos esses meses Pedindo justiça Ao senhor Faça-me justiça Senhor Esses Dez dias Passados Chegou a notícia De que Realmente O banco Voltou atrás Aceitou A causa A meu favor O glória E pagou ainda Estou de volta Pastor Jaime Amigos do SOS Feliz Ano Novo Mais uma vez A dois Coitadinha Sofria Dores de cabeça Sim Os médicos Não conseguiam Descobrir o que Estava acontecendo Mas através Das orações Deus operou E curou A filha Da Fabiana Pois bem Amanhã Primeira quarta-feira Do ano Já começamos Colocando a nossa família Na arca da salvação Pedindo a Deus Mesmo Que sabe como Noé Construiu a arca Para a salvação Da sua casa Da sua família Nós estamos Também construindo Essa arca De oração Espiritual Pelas orações Pelas intercessões Pela palavra Que ministramos Aqui quartas-feiras Estaremos aqui Nesta fé Pastor Jaime 912-14-17-19-30 No endereço Mais fácil De Curitiba O José Loureiro 603 No centro Da capital Paranaense Vai ser especial Um abraço Feliz ano novo Para todos nós Obrigado Pastor Fernando Direto agora Com o Jornal Da 22 A Bete do Vale Ela volta Para falar Olá Olá Pastor Jaime Uma pesquisa Revelou Que de cada 10 pessoas Formadas No ensino superior Apenas uma Ocupa vaga De nível médio Dados compilados Mostraram Que mercado de trabalho Não absorve Toda mão de obra Qualificada Formada Exército brasileiro Vai voltar Para emitir Autorizações Para novos Caçadores Atiradores Esportivos E colecionadores De armas Presença feminina Ganha evidência Na agroindústria Ações afirmativas Para que negros Indígenas Tenham maior Participação Nos concursos De magistratura São vistas Como necessárias Estudo colombiano Pode reduzir Tempo de tratamento Da leishmaniose Os cuidados Necessários Com os animais Que sofrem Com as altas Temperaturas É pastor Jaime Com a chegada Do verão Os animais Também tem Seus desconfortos Com os recordes Dos termômetros Por isso É importante Não dar trégua Na hidratação E nem do refresco Dos pets Obrigada E uma ótima noite A todos Obrigado Vamos lá Um resumo rápido Agora O Efraim Sim pastor São cinco testemunhos A Célia estava Com perturbação mental A Leonor Com dor na lombar A Nilda com tristeza A Luana com angústia A Francisca Tinha um caroço na mão Que desapareceu E a Lara Cinco também Passou Jaciane estava Com um filho Com tosse Nós temos o Jorge Estava com dor Na articulação A Maria Dores Estava com perturbação Dentro do lar O Maurício Estava com o coração Acelerado E a Glória Aves Estava com dor Na coluna Pai Eu termino o programa Com uma benção Para todos Agora Para dormirem No grande dia da família Senhor Alguém com depressão Está orando comigo agora Alguém está com uma dor na nuca Alguém está com uma dor renal Colica renal Alguém está com uma perturbação Eu levanto a voz Digo o diabo Tire as tuas mãos Dessa pessoa Fora Em nome de Jesus Cristo Pai Abençoe a água dela Que ela participe Com a cura E com a benção Em nome do Senhor Amém Glória a Deus Desculpa assim Beba essa sua água Terminamos Fica aí O Bob Jonathan E o Tiago Pérez A alegria Desculpa a correria Mas amanhã é dia da família Não esqueça Tchau Eu sei de quem eu sou Por ele eu existo E tudo o que preciso Só nele Eu pude encontrar Amor tão radical Amor tão radical Insubstituível Por nós ele tem feito maravilhas Nossa boca Nossa boca Nossa boca se encheu de riso A nossa alegria É ter Jesus todo dia É poder viver a vida Pra exaltar Seu nome Vamos cantar Vamos cantar louvores Manifestar Sua glória Influenciar o mundo Testemunhar do seu amor Testemunhar do seu amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Seu amor é melhor que a vida Seu amor é o motivo da nossa alegria Seu amor é melhor que a vida Seu amor é o motivo da nossa alegria É ter Jesus todo dia É poder viver a vida Pra exaltar Seu nome Vamos cantar louvores Manifestar Sua glória Influenciar o mundo Testemunhar o Seu amor Pra exaltar Seu nome Vamos cantar louvores Manifestar Sua glória Influenciar o mundo Testemunhar o Seu amor